Olá pessoal, beleza? Neste vídeo eu quero ensinar a vocês a baixar músicas grátis pelo YouTube e melhor, sem direitos autorais. Músicas liberadas pela plataforma e que você poderá usar sem medo com seus vídeos e gravações afirmes. Aproveitando, peço que se inscreva neste canal e assista ao vídeo até o fim. Meu nome, Severino Carneiro, do canal Variedades. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. E não se esqueça, compartilhe e se inscreva e dê o seu like e vamos nessa! Gostaram aí? Pessoal, boa tarde, tudo bem? Então tá bom. Neste vídeo eu quero ensinar a vocês como baixar música pelo YouTube. Isso mesmo, grátis, né? Para que você possa usar nos seus vídeos. Você vem aqui na sua conta, né? Conta, dá um clique, vai aparecer o nome Estúdio, YouTube Estúdio. Aí você vem, vem aqui em Biblioteca, Biblioteca de Áudio, Biblioteca de Áudio. Dá um clique, no meu eu estou dando vários, que é para poder abrir. Vem aqui nas músicas, eu digo que é para poder abrir porque demora, hein, gente? Meu Deus do céu, é a qualidade da minha internet também. Você vem aqui nos títulos da faixa. Meu computador está travando, é uma bênção. Tem que mandar, dá uma geral. Está abrindo, tem uma paciência, e uma hora vai abrir. Aqui estão as músicas. Tem várias músicas, tem várias mesmo. Estou abrindo aqui, estou em 2280. Se eu quiser abrir só nesse aqui, eu vou aqui, abro a música, ver se eu gostei. Maravilha, ó. As músicas que você precisa para os seus áudios estão aqui. Tem várias músicas para você usar nos seus trabalhos de comerciais, seus áudios de apresentação. Tem vários tipos de músicas, né? Tem os seus gêneros de rock, dance elétrica, alternativa, hip-hop. É assim, um montão. Música que não acaba mais. Aqui você, aqui tem setecentas de sessentas, de trinta e um para sessenta. Então aqui, ó, vem o... É isso aqui. É legal, né? Aí você vem aqui em download. Parei. Vou aqui em download. Escolhi a música, tá? Já vai direto para a pasta. Música grátis. Pelo YouTube Estúdio, você baixa as músicas que você quiser. Aproveita. É grátis. E temos que aproveitar mesmo, para que você possa usar os seus vídeos. Agora, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal. E meu canal tem o nome como... Canal Variedades. Aqui você vê de tudo de bom, ok? Dê o seu like, faça sua inscrição e ajude o canal a crescer. Valeu e até o próximo trabalho. Valeu, pessoal. Ajuda aí. E... E aí... E aí...